Fala galera do Engenharia Podcast, eu tô aqui com o Guilherme, o Guilherme ele é um dos palestrantes desse evento maravilhoso que eu já falei pra vocês qual é o nome mesmo, CRM? CRM. 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 Bom Guilherme, primeiro começa apresentando pra galera que eu sempre falo que à frente de um profissional existe uma pessoa, então quem é o Guilherme? Manda pra essa galera onde você mora. Pessoal, fui convidado pela Zoho pra ser palestrante aqui no CRM Summit, eu sou de São Paulo, eu tenho mais de 10 anos de experiência entre marketing e vendas, eu era heavy user aqui da Zoho, então eu trabalho com a Zoho mais de 5 anos e este ano resolvi empreender, então eu saí da empresa de tecnologia que eu trabalhava e sou parceiro oficial do Zoho, tenho uma consultoria chamada HotPike. Valeu bacana, ele vai falar um tema pra vocês aqui nesse evento, bom primeiro, que honra né, você tá como palestrante do primeiro evento realizado aqui na Ilha da Magia, a gente tá na Ilha da Magia, se você não sabe cara, fica atento pra não perder o próximo. Mas ele vai falar um tema bem interessante que é sobre... Estratégias práticas de qualificação com inteligência artificial. Ou seja, se você tá com vontade de qualificar, de qualificar clientes, de encontrar bons clientes, procura o Guilherme. Guilherme, HotPipe, estamos disponível pra te ajudar. Mas dá aquela palinha pra galera assim, só pra deixar a galera com gostinho pra te procurar na internet depois, manda lá, manda lá. Paro, pessoal, começa a palestra falando como encontrar o lead. Então assim, qual o tipo de perfil, qual que é o seu ICP que vai determinar o que você vai passar pra inteligência artificial. Não adianta você só falar, né, a inteligência artificial vai resolver meu processo, vou falar aqui como fazer. Não, você precisa deixar claro o que você precisa passar pra ele, pra ele ter um... É como se fosse um prompt, né, da sua operação. De... Ó, mas um ponto bem importante. Aí galera, o nosso público tem pessoal que não tá na área de marketing também. Então você fala uma coisa, um negócio que o pessoal tá perguntando. O que que é ICP? O que que é ICP? É, exatamente, pessoal. Vamos simplificar. Qual que é o perfil do seu cliente ideal? Mais ou menos assim, dos seus clientes atuais, o que eles têm em comum? Para você buscar pessoas parecidas com ele. Porque você sabe, né, tem pessoas, assim, que compram de você, mas você para e pensa, por que essa pessoa tá aqui? Não tem nada a ver. Ou seja, então... Se você tá com dificuldade um pouco de encontrar os seus clientes aí, você já sabe onde encontrar. Tem o Instagram, quer passar pro pessoal, ter o contato, encontrar a empresa, enfim, pode passar, aproveita a oportunidade, porque tem um público bem variado, tem galera da engenharia, galera da startup, tem galera da empresa, tem galera do setor público, privado, enfim. Tem todo mundo aqui acompanhando a galera aqui, porque a gente fala de inovação, empreendedorismo, network e pessoas. Não, legal demais, gente. Também é uma honra estar aqui, estar aqui com vocês no podcast. Pra vocês seguirem, arroba Hotpipe Construtoria, esse no Instagram. Mostra a camiseta pra galera ali. Hotpipe, pessoal. Funil, funil em chamas, só, basicamente. Então, no Instagram, arroba Hotpipe. Hotpipe Construtoria, fechou? E pode me seguir também no LinkedIn. Guilherme Palmério, pode me seguir. Fechou, Guilherme. Gratidão pela participação. Quem sabe na próxima também a gente vai juntar de pulseirinha diferente aí, né? Olha só, né? Vai estar muito chique, né? Bom, valeu, valeu mais uma vez. Forte abraço e boa palestra pra você aí. Obrigado. É, presente. Forte abraço e boa palestra pra você aí. Forte abraço e boa palestra pra você aí.